No dia 16 de fevereiro aconteceu na Associação dos Motoristas a festa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul. Com cerca de 2.500 presentes participaram também da segunda amostra das agroindústrias familiares, formada por agricultores do município. Através da cooperativa, através das agroindústrias, através do PNAE, também que é um órgão federal que também colabora com nós associados das pequenas cooperativas, é o jeito que a gente sobrevive lá no sítio, lá no interior aqui da Lagoa Vermelha. Ao meio-dia foi servido o famoso churrasco de Lagoa Vermelha, considerado o melhor do Rio Grande do Sul. Também aconteceu a terceira edição da Gincana Rural. A gincana não é uma disputa, mas sim uma forma saudável de integração. O sindicato acredita que não somente as ações cotidianas da entidade podem servir aos associados, mas também a cultura, o esporte e a diversão. Nossa entidade organiza cerca de 2 mil agricultores. Temos abrangência no município de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul, onde dentro da nossa entidade a gente tenta encaminhar, nós fazemos Pronaf, onde todos os Pronafs são encaminhados via sindicato, onde são feitas as propostas. Pronaf Custeio, nos próximos dias começaremos a trabalhar com Pronaf Investimento também dentro da nossa entidade. Encaminhamos a aposentadoria para o homem, para a mulher, para os agricultores associados. Habitação rural, nós temos um trabalho muito forte nesta área, onde hoje temos beneficiados mais de 500 agricultores com o programa de habitação rural. Isso é um valor grande que fica dentro do nosso município. Temos também serviços médicos dentro da entidade, serviços dentários, isso tudo para o associado, bancado pela nossa entidade. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais é reconhecidamente um grande parceiro do crescimento social dos trabalhadores e da economia da região. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha e também de Capão Bonito do Sul tem uma importância muito grande para todos os produtores aqui do nosso município, também do município vizinho. Principalmente os pequenos produtores. O Sindicato tem representado muito bem as reivindicações dos produtores, quer sejam a nível de município, quando nós temos diversas parcerias na parte de habitação, parcerias na parte de formação de patrulhas rurais, patrulhas agrícolas, e também em programas de fomento do município. Nós estamos no ano internacional da agricultura familiar. E quando se fala da agricultura familiar, logicamente estamos falando da produção de alimentos. Por isso, a importância desta categoria, a importância dessa atividade, e é fundamental que cada agricultor, cada agricultora, continue sempre participando da sua organização, participando do seu sindicato, porque fortalecendo essas instituições, essas organizações, nós teremos cada vez melhores condições, e os agricultores terão sempre melhor qualidade de vida. Não resta a menor dúvida que o sindicato é uma das entidades que contribui de uma forma decisiva na questão de alavancar o progresso e o desenvolvimento. Bom, nós aqui nos organizamos e vamos até a sede do sindicato, nós produtores aí, e levamos nossas sugestões ao presidente, e nessa maneira que a gente consegue as coisas, lutando e se organizando tudo junto. Sem organização não consegue nada. São com ações como essas que fazem do sindicato um protagonista no incentivo à qualidade de vida dos agricultores da região. Eu acho que cada vez o objetivo, você pensa em cada vez crescer mais, né? Tendo uma renda boa, o pessoal fica mais contente e vai tendo mais ânimo para continuar trabalhando, né? Se não fosse os produtores, não seria a Olho Clã que é hoje. Então, tudo o que a empresa é está girando em torno dos produtores. T 돌아-luxo. Obrigado.